Outra coisa, eu acho que o Gilberto tá me informando aí, a gente tá trabalhando pra caramba lá no negócio do fluxo, né, do Ricardo. O Gilberto me atualizou hoje a conversa, porque parte da conversa eu não sabia, tem um negócio de sogro. E eu, segunda-feira, vou pessoalmente lá conversar com o do Pernambuano Carlos Amorim, que é o ex-presidente do Tribunal de Justiça, ver quem conversou com a filha dele. E me deu todas as garantias de mão do que estaria aqui. Mas aí, como tá, passam as pressões grandes lá. Eu tô mantendo o Gilberto bem informado. E esses caras, eu imagino. Você ouviu o de Tocantino hoje? É. Se bem que falta tudo, é diferente. Carregado, né, agora. Ah, o seu caso, eu ganhei no TRE, não ganhei ninguém. É, quer, quer, por apelho em ovo, né. É, mostra, pois, eu sei, aqui no jogo tem cara, bota aqui e faz como. É, não, você não contou a história, eu chamo, não, não, não existe. Para a gente, eu já tô, umas duas semanas, falando com o Gilberto especificamente sobre isso. O Antônio Antônio Carlos Amorim conversou com a filha, conversou com tudo, conversou e depois ele foi direto nele. O Antônio Carlos Amorim foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele tem uma ótima relação com a filha do Cux, conversou com a minha filha e levou ao Cux. Ele já se conhece também, desembargador, enfim, tem uma boa relação. E explicou o caso, eu já tinha detalhado tudo, o Gilberto já tinha explicado, mas lembra do processo, ele pegou tudo lá. É um advogado que eu conheço há muito tempo, de ótimo, de confiança, trabalha pra mim em diversos projetos. Ele é um senhor de 70 e pouco, né, tem um dos ícones lá, o prédio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá lá, a placa dele, que inaugurou. Então, o pessoal tem um carinho muito grande por ele. E ele depois me ligou e falou, olha, tá garantido, ele falou que vai acompanhar o voto do ITRE. Só que aí depois pintou algumas outras coisas que depois ele, inclusive, me ligou, quando teve o primeiro adiamento, depois o segundo adiamento, ó, tem um monte de gente procurando ele, efetivamente, contrário a Ricardo. Então, tomem cuidado e vamos montar de perto. O Gilberto me conta a parte da história que eu não sabia, a parte do soco. Então, segunda-feira eu vou amanhecer no escritório dele. Eu vou conversar com ele pra ver o que a gente... Porque pode ser que o cara... É estranha essa última história do Vidal, né, do Bruno, do TCU, que esteve lá conversando com ele. Se ele já tava, dito pro doutor Antônio Carlos Amorim, que iria acompanhar o TRE, por que ele não falou isso pro cara do TCU, né? Não falou nem que sim, nem que não. Então, eu confesso que o Gilberto deixou, vamos cair dentro essa semana, como eu já jogava, tem duas semanas ainda pro julgamento. Eu estou botando aqui uma voltada pra dar mais cuidado. Pra dar mais cuidado. Então, a gente vai... Vamos trabalhar todo mundo, vamos pra resolver isso, mas... O Barroso eu não consegui, mas o Gilberto me disse que já conseguiu um caminho. O Barroso, o Barroso... É difícil, é melhor tomar até cuidado, porque ele é um cara difícil. Até pra conversar é difícil. Mas, enfim, a princípio foi o presidente hoje, né? Seria um robótico importante, né? E eles estão voltando juntos hoje, né? O pessoal do Supremo tá voltando, todo mundo junto no TCU. Se não tiver a primeira garantia de um certo, a grande chance dos outros irem ou. Eu tenho um peito desse povo, que é vitamínico. Não, pode louvar de um povo nenhum, né? Que o povo não... Não tem essa história. Ali não tem... É difícil. Obrigado.